E qual vai ser o tema de hoje? Eu quero falar sobre você que ainda fica pensando na sua ex-namorada. Então, bem, se tu é novo aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo. O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento pessoal e do universo masculino, fazendo com que você se torne um homem excelente em todas as áreas. Então já clica aqui abaixo pra me seguir no Instagram, afinal lá eu posto conteúdo exclusivo e vamos lá. Rapaziada, qual é a realidade? É importante você esquecer o passado. É importante você esquecer tudo aquilo ali de que não serve pra você, cara. Óbvio que eu sei de que é clichê pra um caralho, mas não existe uma resposta melhor do que essa que eu esteja dando pra vocês. Eu vejo muito homem deixando de viver o presente e criando um potencial futuro justamente por estar apegado ao passado. Justamente por estar apegado a relacionamentos, a pessoas ou a experiências que não vão te trazer nenhum benefício. Ou seja, de você estar num relacionamento ou querer gastar o seu tempo, o seu dinheiro, sua saúde mental com uma mulher que muitas vezes já andou, cara. E é aquela parada, eu vejo de que certa forma o término de um relacionamento é mil vezes pior pro homem do que pra mulher, na maioria das vezes. Que a mulher ela sofre ali na hora e passa. Já o cara não. Às vezes o cara ele vai remoer aquilo ali ó, por meses. Muitas vezes até anos. E isso aí acaba se tornando um ciclo vicioso no qual eu te recomendo você não fazer isso. Eu falo disso porque eu já fui esse cara anos atrás, eu já fui o cara que me sentia culpado, eu já fui o cara que me senti mal e faz parte do processo. E a única coisa que você pode estar realmente fazendo a respeito disso é o que? É aceitando as coisas como elas são. Alguns relacionamentos realmente você vai terminar, você vai se desenvolver e aquela pessoa vai voltar e você vai ter um final feliz. Mas outras vezes, ou melhor, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Se não estava sendo bom, quando vocês estavam juntos, não vai ser agora de que a pessoa vai mudar de ideia. Porque é, olha o cara, a maioria das vezes as pessoas não vão mudar. A maioria das vezes a pessoa na qual você está saindo, ela não vai mudar. Então a única coisa que você pode fazer é você A, aceitar as coisas como elas são e B, aceitar a pessoa como ela é. Então, ou seja, as vezes vocês não vão ter a mesma visão de mundo, vocês não vão ter as mesmas experiências, vocês não vão ter os mesmos princípios e valores em comum. Então é óbvio que a chance desse relacionamento ele durar, ela é muito baixa. Então o que você deveria pensar? Alguns caras vão vir com aquela mentalidade de escassez de Ah, mas eu não vou conseguir encontrar nenhuma garota igual a ela, a Fabrício ela é especial. E eu te falo, cara, isso é uma parada que eu tenho experiência pra te falar. Que isso é uma mentalidade de escassez criada por você. Porque se você olhar, tem mais de 4 bilhões de mulheres no mundo. São mais de 50% da população no mundo são de mulheres. Então, ou seja, além disso, existe o fato que o quê? Ela só é especial porque você colocou isso na sua cabeça, ela só é especial porque você enxerga ela dessa forma. Porque se você realmente olhar e humanizar a pessoa, você vai perceber que ela é apenas um ser humano no qual você compartilhou momentos. Então, ou seja, relacionamentos infelizmente eles são feitos pra casar. Ou vocês entram num relacionamento e o relacionamento dá certo e vocês casam e vocês vivem. Ou você entra num relacionamento e você vai perceber que não deu certo e tá tudo bem. Então, ou seja, essa ideia que você tem besta de você entrar num relacionamento e você ficar com medo de terminar ou a pessoa te dá um pé na bunda e você não querer aceitar. Isso é uma mentalidade de escassez criada por você. Porque o mundo é abundante, cara. Existem milhões de pessoas e essa que é a parada. Às vezes um relacionamento, ele não serve para apenas você ter tido um relacionamento. Ele serve pra ele te educar. Ele serve pra você não cometer erros que você tá cometendo. Entendeu? Então, ou seja, você aprende pra um caralho quando você tá num relacionamento. Eu falo disso aí porque eu já tive em vários relacionamentos. Então, eu pude aprender várias coisas de que se eu tivesse na minha melhor fase, se eu tivesse feito tudo certo, talvez eu jamais teria aprendido e teria sido muito mais doloroso lá na frente. Então, ou seja, não existe nada a perder, apenas a ganhar. Então, o que você pode fazer? Você que tá aí se sentindo mal, você que tá se sentindo sofrendo, você que tá se sentindo angustiado, você pega essa energia e você canaliza essa energia em você. Você pega essa energia e você foca em se tornar a sua melhor versão. Não se importando se a sua mina vai voltar ou não, faça isso por você. Se ela voltar um dia, ótimo, mas como eu acabei de falar, a chance de ela voltar é muito baixa. Então, ou seja, o que você faz? Você pega essa energia e canaliza em você se tornar a sua melhor versão, mano. Para essas próximas mulheres que vão fazer um papel na sua vida, no seu show chamado Vida, irmão. Então, ou seja, não fica bolado, cara. Veja isso como algo bom. Veja isso como agora que você... É a frase do Clube da Luta. Apenas quando você perde tudo, que você está livre pra você fazer tudo. Então, ou seja, veja isso agora como algo bom. Para pra analisar a quantidade de abundância, a quantidade de experiências, a quantidade de mulheres melhores que você pode estar conhecendo agora. O mundo inteiro se abriu a você. Basta você aceitar as coisas como são, focar no seu caminho, investir em você e dar o tempo. Essa é a parada. Não existe segredo. Vai... Pra alguns vai durar um dia, pra outros vai durar uma semana, pra outros vão durar um mês, um ano. Não importa. Vai passar. Você vai sobreviver. Da mesma forma, lembra quando você era adolescente? Você tomou um pé na bunda e você achou que você nunca mais ia ser feliz? Sempre vai ter um novo dia. Por trás de toda tempestade vai existir dias ensolarados. Então, cara, veja isso como algo que é doloroso, mas faz parte da vida de todo homem. Todo homem vai estar sujeito a um término. Todo homem vai estar sujeito a uma injustiça. Todo homem vai estar sujeito a você estar com uma mena que não vai compreender, não vai enxergar o seu valor. Ou, muitas vezes, você ter sido idiota que cagou no pau e tomou uma decisão errada. Você só aprende na prática. Você só aprende a ter sucesso falhando. Então, veja isso como uma possibilidade de te abrir um novo leque de pessoas, de experiências que você pode estar gerando na tua vida. E é isso. Pra cima, sem palmolecência. Man up!